Foda, a gente dá liberdade pras pessoas, mas as pessoas não sabem aproveitar a liberdade que tem, né velho? Mas fica spamando voto, é só votar uma vez, caralho. Então a gente vai lá, chefe Uggma é o único troll que tem aqui jogável, o senhor do... Da tribo Uggma, afinal ele é o chefe Uggma, então se ele é chefe Uggma, obviamente que a tribo dele chama Uggma, né? Porque ele é um troll, e... Assim como muita gente, ele é super criativo pra nobres. Então se o nome dele é Uggma, a tribo dele se chama Uggma, tá? Então é com ele que a gente vai jogar. Então vamos lá, a gente não paga manutenção adicional de exército, a gente já não paga de qualquer jeito, eu uso o mod pra isso. A gente pode entrar em diplomacia apenas com adoradores do caos, peles verdes e facções mercenárias ou de horda. Ordem pública mais 5 pra todas as províncias, crescimento mais 10 pra todas as províncias, a gente é troll, é civilizado, né? Respeito. Corrupção do caos mais 2 pra todas as regiões, relações diplomáticas menos 40 com todas as facções. Efeitos do senhor, o chefe Uggma é um troll dos rios, ele se beneficia de todos os benefícios da sua espécie. Ataque-or-pacoror mais 6 para trolls do rio, renda do spoiler pós-batalha mais 15%. A gente começa aqui com um troll de pedra do caos, um troll da caverna e um troll da bilis. Então, partiu. O orque Gorgal, cansado das rejeições do chefe Uggma, procurou a ajuda de Gorfeng, tripa podre, para se livrar do troll e tomar seus tesouros para si próprio. Tripa podre, depois de forçar Gorgal a se juntar a sua tribo, marchou com seu exército para Karakazgul. Lá, dentro do reino, uma grande e sangrenta batalha tomou lugar no reservatório escuro, através de piras de peles verdes. Piras de peles verdes eram encontradas naquele lugar. Gorgma foi sobrepujado pela quantidade de orques que tinham e foi forçado a recuar e foi forçado a recuar através de um dos rios subterrâneos que ele usava para se alimentar. Com suas forças distribuídas, Uggma procurou para suas bordas sem habitantes e forçou muitas tribos do sul a se submeterem a sua vontade. Isso era apenas para um propósito, retomar Karakazgul, esmagar Gorgal e tripa podre para se vingar. Ok, onde a gente pode começar aqui? A gente começa em Agromigdal, aqui nos Hermos. Nosso objetivo é para Karakazgul, que eu chuto que vai para o Karakazgul. Nossa moeda aqui é a carne, que a gente precisa de comida para os nossos trolls. O que a gente tem de construção? A gente tem que pegar um povoado grande para conseguir construir aqui a parada level 4, que o nosso não tem. Mas a gente pode pegar aqui os trolls até o level 3. E já tem bastante coisa até. A gente pode construir uma pilha de caca, nada mais justo, afinal os trolls tem que se aliviar em algum lugar. Tem estradas para aumentar nosso movimento. Vai ser muita porrada essa facção. Porque não tem como você ficar em um lugar porque a guarnição é horrível. Pelo menos parece. É muito troll. Como a gente esperaria. Não, eu não estou trollando, é verdade. A gente tem muitas pesquisas aqui também, porque somos muito inteligentes. E hoje eu vou começar aqui. Demora muitos turnos, tem que tomar cuidado. Vou pegar esse aqui. Eu fiz o corpo a corpo mais 10. Tá, aqui eu posso ir para o Gorgazan ou o Grootmin. O Grootmin está muito longe. Vamos para o Gorgazan primeiro, né? Eu vou pagar o Baraço primeiro. Vai ser melhor. Já começa morrendo horrivelmente ali. Eu vou fazer um desse aqui para poder recrutar os trolls do sul. Esse é o que eu vou falar. Está frio em Curitiba. Vem para cá. Não consegui recrutar nada ainda, né? Então, venha para cá. Que aqui ainda é nosso. E aqui nesse outro slot. A gente poderia pegar esse aqui para melhorar a capacidade de recrutamento local. Pegar mais trolls, né? Inclusive, eu acho que vou fazer isso mesmo. Tá, e aqui eu já deixo mudar aqui o negócio de sempre, né? Facções neutras, não quero ver seus heróis. Pode se mexer rápido. Facções inimigas, não quero ver seus heróis. Você aqui também não. Adiós. Não tem orelha pontura e nem arco. Estou feliz. Cara, aqui a gente não tem arco, mas a gente arremessa osso. Não sei se ajuda, mas... Além do Zane com sono, temos o Hellen com frio. É, então, né? Ah, é. Tem isso aqui, né? Confesso que eu nem lembrava desse lugar aqui, mano. Eu devia ter visto. Mas vamos lá. Acho que dá, velho. Juntando todo mundo no mesmo lugar. Ok. Vamos esperar pacientemente eles chegarem aqui na nossa moradia, velho. Enquanto a gente atira na cara deles. Porque são uns trolls inteligentes, né? Tanto inteligente quanto trogue, mas... Inclusive, acho que como objetivo de campanha aqui, a gente pode traçar além do que... A gente tem que fazer lá, já que... Que é bater no cara que expulsou a gente de casa, né? A gente pode colocar como objetivo aqui, bater no trogue. O que vocês acham? Já que o trogue é o Rei Troll, né? Então, se a gente bater nele... Nós somos o Rei Troll. Falou aí, Futebol, boa noite. Falou pela presença aí. Inclusive, o Junior não tá na live, né? Junior, você tá na live? Junior, alô. Que absurdo, velho. O Junior não tá na live, que absurdo, velho. O cara fugiu mesmo, dou parabéns, velho. O cara fugiu do parabéns aí, Mago. Que absurdo, foda, velho. Esse meu Toei ia matar muito não, mas... Vai na fé, Toei. Esse aqui é até ele dar essa volta, que a gente mata esse grupo que tá aqui. Pão, pum, 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 pum. E aí, lobo, boa noite. Beleza? O cara de vocês é muito grande, né? Até você chegar batendo essa galera aqui, eu consigo pegar com esse... Inclusive, eu vou fazer o seguinte, ó. Min ser troll inteligente. Min dará a volta. Ah, nem mostrei pra vocês, né, gente? Trolls do rio aqui, ó. Quem não conhece. Esse aqui são os Trolls da floresta. Tá amassurado aí. Vamos, gente. Lindos maravilhosos. Esse aqui são os Trolls sulistas. Que é o Troll padrãozinho, menor. Vamos, gente. Ih, já apareceu uns molequeis, vamos pra porrada, velho. Espera não, espera não. Pra gente cercar aqueles ali, vai dar bom. Toma, toma, toma. Vai até os caras que estão tirando na gente, velho. O Generador está longe, então eles não tem a liderança. Só que o canhão deles está acertando aqui. Então vai direto no canhão, velho. Então vai direto no canhão, velho. Então vai direto no canhão, velho. Tá um cara aqui, pega. Senão ele vai pegar o meio. Não posso lançar todo mundo pra ir lá, velho. Não posso lançar todo mundo pra ir lá, velho. Por favor, Trolls, não corram. Os caras estão quase chegando. Chegamos. Peguei um artilleria deles, show de bola. É esse scout aqui, pode voltar pra cá. Eu só vou ficar tirando vocês. Você vem pra cá. Vai pegar aquele Shield Breaker ali agora. Tá, correu de vez ali, sai fora. Vem pra cá. Tá indo, velho. Vou ter que deixar um Troll aqui já cuidando dessa região pra mim. Ah, que liderança. Ainda pode ir pra cá direto, velho. Só preciso fazer aparecer a caveirinha nesse maluco aqui. Os dois estão correndo ali. Se eles pegarem o meio, acabou. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Rápido, eles estão pegando o meio. Trolls unidos fortes. Trolls unidos fortes. Até, até. Aí se ele já correr, vai no outro e vai no outro, e vai lá num e vai na você. Estão chegando, estamos chegando. Estamos chegando, estamos chegando... Tome ali. Malure... Já fui, então volto pra cá. Velho. Uma das primeiras campanhas que eu acho que a gente tá jogando é que a primeira batalha é defensiva. Não é algo muito comum, né? Pegamos ali, show, tá vindo mais uns trolls meus aqui, ué, esse cara não tinha fugido de vez? Enfim, tá o meia nosso, show de bola, amontoar nesse cara aqui agora, o Aldor. Quero ver ele solar tudo isso aqui de troca. Pois é, exército inteiro com regeneração. Apareça, caveirinha. Apareceu, todo mundo junto agora nele aqui. Só chutando, ué. Tá quase correndo, quase. E aí, amigão, você vai desistir? Como é que é? O cara não desiste não. Tentando ser o cara aqui pra gente pegar ele vulnerável, mas tá difícil. Agora foi, hein? Agora foi, hein? Agora foi, estão tentando de três lados. Desista, Aldor. Sua campanha já acabou, agora você perde. Tá correndo? Tá correndo, tá correndo. Agora você pousa, ou dá adeus, amigo. Morto. Eu queria matar, mas já foi. Get off my swamp! E aí? E aí? E aí? E aí? O senhor é deveras insistente, não? O senhor é deveras insistente, não? Tá aqui, a gente vai... É... Esse aqui não vai ajudar muita coisa agora. Não, pode pegar, velho. Fazer um troco pra ficar aqui, velho. Cuidando dessa parada pra mim. Cadê? Cadê? Pedindo um herói esquerdo... Do co-op. Tá pedindo um herói... Mandar aqui... Dois... Tá, vai demorar um pouquinho pra liberar heróis troxos. Daqui a pouco libera. Outro do meu caminho! Outro do meu caminho! Mas só tem as duas aqui mesmo, né? Aí aqui eu posso liberar mais troxos. Aumentar ainda mais a capacidade do local. Aqui eu poderia construir a pilha de caca pra dar crescimento. Pra gente melhorar o lugar. E deixar um troll aqui, velho. Gormog. Será que eu posso nomear esse cara aqui? Já que ele não tem lealdade? Nem sabia que tinha lealdade. Tocado por corne. A defesa do corpo a corpo dele é horrível, mas o ataque é altíssimo. Intimidador, mas é tudo show. Faz muito barulho, parece assustador, mas na verdade ele é tão corajoso quanto um Skaven. Isso é realmente muito bom mesmo. Esse aqui é bom, hein? Só que ele tem surto psicótico, mas é muito bom esse aqui. Então acho que eu vou fazer o seguinte, coloca um desse aqui também. Pelo global não vai rolar. Deixa o monodedo aí, o monodedo na verdade... O monodedo não tem nome ainda porque os únicos senhores de exército que eu tenho aqui é do co-op. O resto é herói que vocês pediram. O monodedo é o monodedo da monodedo. O monodedo é o monodedo. Passou. Deixa o corpo a corpo. Às vezes a gente tem que ficar na trocação no melee e é bom a gente ter a defesa também. Dança vem depois. Olha a ousadia Minha Ice 8 vem Eu comi meus inimigos Ai como ele ta brincando com o Cetric a gente ta livre pra atacar aqui Dois grandão Pra atrapalhar a gente aqui, eles são gente grande né A parte mais difícil é eles Agora pelo menos eu posso mostrar as unidades aqui pra vocês Eu vou dar essa torre aqui Vou deixar esses aqui na frente né, porque eles são minha bucha de canhão Então aqui primeiro o chefe Ugma Esse lindo maravilhoso aqui Com sua nareba digna de um zang Tudo bem que eu não tenho piercing de boi no nariz, acho ridículo Mas ele tem um Tem um martelo de veras Sinto o peso do Marcelo Sinistramente sinistro Gostei do tanque pra barriga aqui Proteçãozinha Os troll suíte vocês já conhecem né Esse aqui é os trolls da Bilis São os trolls de Nurgle Que vocês já viram na minha campanha do Roach e Blood né, provavelmente Se você não assistiu, vai lá assistir E... Esse aqui é os trolls de pedra do caos Eles mudaram o modelo desses Porque eu lembro deles diferente Tá muito legal agora Tem uma caveira na cara, umas pedra nas costas Que muito doida Esse aqui eu acho que é um dos melhores dessa facção pra mim por causa disso aqui ó Eles tem uma habilidade constante Se a liderança deles estiver alta Eles ganham resistência a magia 25% 30% de resistência física e 40% de liderança Agora se a liderança deles cair Aí... Liderança derrete Esse aqui é os trolls das cavernas Comparado com o tamanho aqui do critical do caos né Eles tem um comecinho de uma pedra saindo das costas deles Diferente desse aqui Mas, bem legalzinho também Esse aqui ele tem essa habilidade aqui Que é o Odor aguçado Que tira o ataque corpo a corpo dos inimigos em volta Ok Então vamos lá Quebrar o portão na primeira etapa Depois você entra com todo mundo Já tem canhão aqui Me explica os atributos do critical Não tem o que explicar cara Todos eles tem regeneração Que é a habilidade lá que tem que ser com o cara vivo E eles são muito bons em atacar corpo a corpo Cada um mais forte que o outro Porque tem várias espécies de trolls Tem muito o que explicar de atributos Tá igual a todos os outros atributos de qualquer parte Tá igual a todos os outros atributos de qualquer parte Esse aqui tá tanto aliado quanto ao inimigo Tira a resistência física Trolls da neve Eu acho que o troll consegue flutu-a eles E eu não consigo Mas eu sei que tem no minha coletânea sim Deixe-me matar! Deixe-me matar! Isso vai ser passado isso aqui Mas vamos lá Deixe-me passar aqui vocês Tem como ver que está regando já Pode ser que o Ugman é um posto de liderança Luta aí gente, na moral Não! Eles vão gritar! Eles vão gritar! Eles vão gritar! Não! Aguinho! Ah, mas... Top 10 liderando esses animes ali. Não, 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 não... Relaxa, eles voltam, gente. Eles só estão correndo para recuperar o fôlego. Siga-se... Apenas... Usa as camadas. Muita corrente! Eu consigo ter um orc me segurando aqui As paradas ai parece que não saiu nada Mas olha, ta ativado, não ta ativado Ah até que ta Felizmente ta Volta ai galera, preciso de vocês Será que da para destruir o mural, todo surpreendente vai ser assim, atacar pelo portão Algum troll do sul meu desistiu Correu de vez Você não é tão bom assim troll Bling Tem que ter um orc foi atacar o troll e só tomou uma Fala que não precisa ser isso aqui Um pouquinho bruto só Uma manada de troll Não pode chamar o vamo de troll de manada O torrão falou que não tinha orelha pontuda Os troll tem orelha pontuda Olha as orelhas pontudas dos troll Golzinha de elfo Chama de torcedor do flamengo, ai não da Ai eu vou Chutar a galera que curte futebol ai Feio e fede, mesma coisa, ai é torcedor de qualquer coisa então Juntou gente, ta fedando, a regra é clara Eita não, mas é igualzinho a orelha do troll Não é igual de elfo? Ih rapaz, ih rapaz Toma, toma, toma Toma Desculpa ai, eu cheguei numa hora errada O conjunto de trolls, é claro, é uma trollada Ah, foi, trollada Vamos soltar a trollada nos inimigos É apenas uma pegadinha Canal Boom Tô Como é que ta ai gente? Tô 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 N вариант Tô Tô Linked em Tô 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 T torre de cerco, se o mod lá considera minotauro como consegue subir na muralha, talvez torre de cerco dê para ele subir, mas não garanto O Kid Nurgle não é horrível? Tudo, ele é lindo Esperamos que no Warhammer tenha mapas assim né, Warhammer 3 tenha mapas assim Fala legal do jogo, porque é maravilhoso né Olha essa parte aqui de trás que legal, ponte aqui, você pode lutar em tudo, muito legal Você pode estar lutando aqui, bombardeando daqui, ou daqui bombardeando ali, muito legal Especializar querer descer Mas a melhor parte é isso aqui, o exército não para de regenerar nunca É, eu acho muito legal que vai vir mapas assim no Warhammer 3, eu espero que não seja todos iguais Porque, pô, legal, vocês trouxeram mapa customizado, agora eu quero variedade né, se for tudo igual é a mesma coisa que não ter pra mim A gente tá quase pegando essas daí Estou chegando pelos codabiles aqui, agora eu vou pegar esses malditos aqui A gente tá quase pegando esses dai É mais importante, vai ter que mudar o mapa dos antigos Não adianta dar atenção no 3, mas assim, mudar dos antigos eu digo, vai lá no jogo 1 e muda Mudou do 3 e a campanha combinada, só isso Afinal é tudo um grande jogo Vem com Trolls Tanto sua vítima quanto o executor podem ganhar a benção dos deuses do escuro em troca Isso aqui eu não li né? Deixa eu ler a do outro aqui a primeira Campo de luta Aqui Trolls menores são cercados e forçados a lutar em jaulas Para a diversão de suas espécies maiores Aqui a gente vai colocar a patrulha em marcha primeiro E esses daqui Por enquanto a gente está com menos 70% de manutenção aqui, então está de boa de encher de troll É só a gente continuar brigando, 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 brigando Que a gente está de boa Aqui no entanto... Ainda estou com o negócio aqui também né? 6 turnos Está safe Aí a gente pega esse cara aqui Para eles não ficar recrutando na minha frente A ideia é acabar com esse Dubão primeiro O exército dele está aqui O exército dele está aqui O exército dele está aqui O meu exército O meu exército tem um inimigo O meu exército tem um inimigo O meu exército tem um inimigo Nem sei quando que vai vir essa campanha combinada ai Mas Iperos Mortais demorou um pouquinho Ah não né velho O cara vai cancelar meu recrutamento essa porra Vitória pica e tão bom Cancelar meu recrutamento não amigão Oxi 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 A evasão da minha esfera pode ser O problema aqui é a ordem pública né, mas felizmente a gente tem muitos monstros Então acho que ta de boa Para resolução automática Trolls da floresta Comparado com esse daqui Eles tem mais da cor para cor, mais defesa, menos velocidade Porém menos força da arma Comparado com os trols do caos Mesma força da arma Mais ataque, mais defesa Mais liderança, troll normal É, os trols da floresta Demoram menos para recrutar E meio que são melhores Vou encher de trol da floresta por enquanto Só para eu conseguir Atacar ali os caras Porque eles estão provavelmente com full stack Vamos lá Vamos lá Por favor Atacar ali os caras Atacar ali os caras Ih rapaz Acho que com 4 trols juntos A gente mata aqui Já tira essa montanha dos abutres ai Sucesso pra gente Todo mundo me odeia mas Vamos tentar sobreviver Eu sou o Heroflux Sai louco, nem brinca em 2023 só velho Tem que esperar tanto pela campanha combinado assim é triste O cara tá me saqueando O cara tá me saqueando Olha onde ele tá me saqueando O cara tá me saqueando Da onde você veio amiguinho Eu vou ignorar você no momento Eu vou ignorar você no momento Não tem problema Não tem problema se ele pegar ali E agora que a gente vai tentar finalizar esse modo aqui E agora que a gente vai tentar finalizar esse modo aqui Eu provavelmente vou cercar até eles virem pro lado de fora Eu tenho no caso pra fazer isso 8 turnos Não da pra gente construir nada Quanto tempo que eles desistem 5? Ahn Deixa eu ver se eles mandaram o nome aqui pra control Canal boom Canal boom no tocado de corne Eu não tô usando tocado de corne Então vai ser o Ogrem o terror Esse aqui Ogrem O terror O que que eles tem aqui? Deixa eu ver Porque eu bati nessa galera aqui né Só que esses obsidian legionaries é um pouco mais forte É muito É só projeto né Se a gente chegasse perto Dá muito bom velho Eu tenho uma ideia Acho que dá Acho que dá Então o plano é o seguinte A gente vai Quebrar o portão obviamente né E correr pro meio velho Esse é o plano Eu só mostrei aqui O general troll né Pra vocês verem a diferença lá do Ugma Esse aqui ele usa um machado Uma armadura meio que de orque negro Uma escala maior né E um monte de espada fingar nas costas dele aqui ó Legalzinha Eu acredito Vocês acreditam? Eu acredito Vai tomar muita bala aqui velho É só vamos Ataque Ataque Chegamos Chegamos Importante que a gente chegou Primeiro passo do ataque Sucesso Agora espera quebrar o portão Tem alguém do outro lado segurando Ninguém Tá limpo 28 Por que você tá prendendo liderança amiguinho? Não tá acontecendo nada Preocupado Quem deve tá preocupado é os anões velho Não você Beleza Agora a gente corre lá pra dentro Liberou geral vai 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 Quero ver parar gente velho Não adianta a gente já passou velho Poderia deixar aqui uns caras pra bater em vocês Será que eu não preciso de todo mundo lá em cima? Só tem um canhão lá Então dois pra cada lado aí Bom divertimento pra vocês Corra, canhãozinho, corra Estamos chegando aí Ou não, tá um leve trânsito ali Tem uns caras escondidos aqui A importância de derrubar o canhão Pronto 18 vezes Como estamos, mataram o grupo O cara tirando as pós de vocês aqui, olha Será que o cuspe desse troll funciona? Porque o do Lugman é meio bugadinho Mas esse aqui parece estar com as animações do T-Rog Acho que o dele funcionou Vamos ver Vamos ver Dá uma licenciinha pro outro lado passar Obrigado Vou parar de seguir, já falei Ah, isso é certinho Nossa Isso é certinho Amiguinhas Acabou pra vocês Boing Muito bom Já não tem zona não Pra me incomodar aqui nas montanhas T-Rog 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 Legenda por Sônia Ruberti